Cê é doido, doido, guys! Caramba, hoje eu estava brincando de virar policial por um dia e meu filho está aqui de novo. O que você quer, filho? Eu não gosto do mau lixo! Não gosto do escópio, eu gosto do mau lixo! Para de ficar imitando esse idiota! Filho, você não pode gostar do tão aclamado rei. Não! O rei é o escópio! Eu gosto do príncipe... Do... Maurício Moura! Ah, o meu filho é muito mongoloide e eu precisava evoluir esse idiota de alguma forma. Filho, solta teias aí para o papai ver. Uuuuuh! O que eu solto teias, papai? Quero, solta uma teinha. O que é isso? Garoto, você toma modos, você está aprendendo um monte de besteira na creche, está vendo? Eu estou assistindo conteúdo para maiores de 18 anos! Toma aqui, filho, você não pode fazer isso! Toma aqui, você tem que assistir friendly friendly! Olha o que eu aprendi a falar! Você está tendo a sua cara, gagabuda! Toma! Não, volta aqui, bebê! Para com isso! Olha só! Droga! Ai, ai, mas que capetinha! Vou ter que tentar alguma coisa para solucionar esse problema! É, galera! Parece que o caso do Homem-Aranha junto com o seu amigo bebê elemental não está muito certo! Estou brincando, pessoal! Mas vai deixando seu joinha no vídeo! E se você conhece o canal Brick Games, vai se inscrevendo aí! Porque tem três vídeos super legais todos os dias! Eu tenho certeza que você vai amar todo o nosso conteúdo aqui, beleza? E agora, bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer para tentar evoluir o seu filho, né, mano? Deve ser uma loucura que vai acontecer aí! Ai, ai, filho, filho, filho! Opa, eu tenho uma bateria mágica! Uma bateria? A melhor marca de bateria é Moura! Eu comprei um para o meu carro e ela durou quatro anos! Olha isso aí! Uau! São baterias Moura, filho! E, papai, são das melhores! Depois o senhor fala que eu sou um fracassado! Filho, muito obrigado, filho! Eu amo as baterias do Maurício Moura! Ai, ai, tá, olha... Ai, ai, filho, a bateria canta! Ai, ai, o tubo de pobre! Tá, olha só, filho, vamos fazer o seguinte? Por quê? Eu vou ver se eu... Galera, eu realmente não sei o que eu fiz para o Hulk, mas ele está correndo atrás de mim acelerado e gritando meu nome, falando que eu ia para parar, que ele... Galera, é o meu maior ídolo! O Mau Mau! Eu te amo, Maurício! Ai, ai, tá, eu... Agora eu tinha o dedo do bumbum dele, porque ele só estava colocando o dedo dentro da bateria... Caramba! Ah, olha lá o meu saveiro! Eu vou atrás... Vou atrás dessa saveiro! Não, não vai atrás dessa saveiro, bebê! Ai, quer saber? Eu vou ter que evoluir esse meu filho, porque eu preciso de alguém decente para derrotar os criminosos nessa cidade. Não pode ser um bebê que não sabe nem usar os próprios poderes. Então, eu já sei o que eu posso fazer. Eu vou em busca da Ravena, porque a Ravena, com certeza, vai poder me dar uma arma de magia que vai transformar meu filho em uma super evolução mágica. Então, vamos atrás da bruxa. É, galera, eu estou sentindo que isso vai dar ruim. Ah, beleza! O meu digiscaner elemental já está sentindo ondas sonoras aqui de elementais do Maurício, que é a bruxinha Ravena. Bruxinha Ravena, eu adorei te beijar! Esse beijo elemental acabou de me colocando... Vai pra trás! Ai, calma! Você está muito emocionado! Eu agora posso falar pro meu irmão, Dudu Moura, que eu também tenho uma garota linda pra gravar vídeos. Ai, caramba! Ei, ei, pessoal! Ai, ai, ai! Homem-Aranha, você não é elemental! Você não deve aparecer aqui agora! Ô, Maurício Moura, calme, calme! Eu não sou elemental, mas eu posso ajudar! Quero dizer, eu preciso... Você não é elemental, mas você pode pegar no meu nariz! Eu preciso da ajuda da sua Ravena, da bruxinha, do canal da bruxa! Ah, sério que você vai atrapalhar o meu irmão? Ai, eu tenho que correr na frente de mim! Eu tenho que correr! Olha isso aí, eu vou tá aqui! Ah, que saco! Olha só o que você fez! Desculpa, Ravena! Olha, é sério, eu preciso muito da sua ajuda pra... Olha, eu preciso de uma arma que faça que o meu filho evolua e se torne super poderoso! Você consegue me dar? Nossa, sério isso? Você atrapalhou o meu encontro! Desculpa, olha, depois eu te recompenso! Você... Pronto! Não, não quero! Use aqui as suas armas, seu inútil! Vai lá, tô! Pega aqui! Deixa eu pegar aqui... Obrigado, amor! Tamo junto, Ravena bruxinha! Yes! Maurícia! Agora ela vai atrás do Maurício! Moura! O brabo! Elemental! E bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer! Beleza, agora eu tô chegando aqui na localização da... Oi, Ladybug, elemental! Tô com vontade de... Ai, né? Quer me dar um beijo! O Maurício! Ele tá beijando a Ladybug também! É isso! Maurício! Homem-Aranha, não conte pra botinha Ravena que eu estou beijando ela que esse vídeo é colecionando beijos elementais! Não conta pra ela! Não, ele tem namorada! Que merda, hein? Ladybug, o que você tava fazendo com o Homem Comprometido? Eu não sabia! Aquele safado não me contou nada! Olha, eu fui pegar essa arma aqui pra evoluir o meu filho, porque... Ah, ele tá muito ruinzinho, sabe? No trabalho do super-herói dele! Então, se eu atirar com essa arma nele, eu vou acabar evoluindo! Mas eu não sei qual botão que atira! Será que é esse daqui? Uooooooooooow! Uoooow! Ah, olha! Que mostra, papai! Ladybug! O que você fez comigo, Dona? Não! Ela virou a Ladybug Elemental das Trevas! Não, ela vai me atirar a bazuca Não, Ladybug Nossa, vou ter que meter a fuga, bebê Me ajuda a derrotar ela, bebê, me ajuda a derrotar ela Não, papai, o que nós queremos fazer? Mas só com a ajuda do Maurício Não, o Maurício não é capaz de derrotar a Ladybug Elemental das trevas, será? Vai lá chamar ele, filho Vai chamar ele e fique em casa com a mamãe Mamãe, mamãe Chama o Maurício O Maurício deve ter alguma arma especial Tipo um Digi Scanner Elemental que vai Toma Ai, eu vou acabar com você, eu vou te matar Olha o que você fez comigo, seu cretino Volta aqui Nossa, você tá muito poderosa, Ladybug Você ia fazer isso com seu filho, seu pai desnaturado Nunca Droga BH, modela uma Ladybug pra mim Toma Aqui Maurício Nossa, o Maurício foi atropelado Pessoal, agora eu trouxe aqui a arma Super Sônica De acabamentos de elementais Que eu irei acabar De uma vez por todas Com essa aberração da natureza das trevas Em 3, 2, 1 e... Toma Gatial 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 Pronto, Homem-Aranha, agora você não pode contar Para a minha namorada A bruxinha Ravena Que eu beijei a Ladybug Tá tudo certo, seu Maurício Obrigado Yes Galera, graças à ajuda do meu ídolo Maurício Moura Nós conseguimos salvar a cidade E ficamos felizes Como o Homem-Aranha E agora eu acho que ele vai até aceitar o seu próprio filho Do jeito que ele é Eu espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Deixe seu joinha Se inscreve no canal Big Game Porque tem 3 vídeos 3 aventuras super épicas Todos os dias E você não vai se arrepender Então tamo junto Até a próxima Tchau E valeu